Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Edy Eggers e esse é o meu canal. Vocês já devem estar reparando em algumas novidades nesse visual. O meu novo lookinho, esse avental que eu vou utilizar tanto na filmagem interna quanto na filmagem externa pra dar um pouco mais de charme no nosso vídeo. Eu gostei, hein? Mas o que eu quero compartilhar hoje com vocês é a novidade aqui nesse canal. Nós vamos lançar a nossa lojinha Artesaria Criativa. Esse nome, Artesaria, é de artesanato com marcenaria. Como vocês podem reparar, tudo o que eu acabo fazendo envolve o artesanato e a marcenaria. E também nós desenvolvemos a nossa nova logomarca, que você já deve ter reparado na página inicial do nosso canal no YouTube. Lembrando também, se você não é inscrito, aproveite esse vídeo e se inscreva. Na nossa lojinha Artesaria Criativa, essa lojinha online, você vai poder adquirir esses e outros produtinhos que a gente vai fabricar em breve. Então, todos aqueles produtos que a gente vai fabricando durante o ano, eu vou disponibilizar alguns com entrega nacional. Então, aguarde. Vai ter produto, vai ter móvel com entrega nacional. Então, você pode adquirir ele, que com certeza vai chegar no conforto da sua residência. Com a nossa logomarca Artesaria Criativa. E a partir de agora, todos os nossos produtos saem carimbados. Isso mesmo. Nossos produtos vão sair carimbados com o selo Artesaria Criativa. Esse carimbo foi confeccionado lá com o pessoal da Denk Carimbos. Eu vou deixar o link deles no primeiro link da descrição do vídeo. E vocês podem entrar em contato com o pessoal da Denk Carimbos. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento para eles e um grande abraço para o pessoal da Denk Carimbos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Se você gosta dos nossos produtinhos e quer embelezar cada vez mais a sua casa, agora chegou a hora. Com a nossa lojinha online, você vai ter essa oportunidade. Então, não perca e adquira qualquer um desses produtinhos que a gente vai enviar para todo o Brasil. É com muito orgulho que eu venho aqui lançar, então, no meu canal do YouTube, a nossa nova lojinha Artesaria Criativa. E outra novidade desse canal é a nossa nova abertura. Que ela vai desde o início do Pinus até a parte final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe essa novidade com os seus amigos. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal e ative as notificações. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query